Quando te vi pela primeira vez Me apaixonei por você Coração bateu tão forte acelerado Não consegui me conter Porque do jeito que você me olha Você não me engana Que tal a gente ficar juntos Esse final de semana? Vou te levar pra passear Tomar um choco em algum lugar Eu quero mesmo é te namorar Vamos andar na praia E ver a lua Hoje a noite vai ser minha e sua E quando o sol surgir Eu quero repetir Eu quero tudo de novo Porque pra nós Um final de semana É pouco E quando o sol surgir Eu quero repetir Eu quero tudo de novo Porque pra nós Um final de semana É pouco Vou te levar pra passear Tomar um choco em algum lugar Eu quero mesmo é te namorar Vamos andar na praia Vamos andar na praia E ver a lua E ver a lua Porque pra gente vai ser minha e sua Porque pra gente vai ser minha e sua Porque pra gente vai ser minha e sua É pouco Porque pra gente vai ser minha e sua Porque pra gente vai ser minha e sua Oh, 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 oh